Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, Vivi, o Baeta, toda a equipe da e-commerce Brasil. É uma honra muito grande a gente poder participar desse projeto, com o interesse muito, muito claro de ser útil, de poder contribuir com os conhecimentos que a gente vem adquirindo ao longo desses 17 anos, trabalhando com o mercado de internet e e-commerce, de alguma maneira ser útil para vocês. Eu tenho uma honra muito grande de falar para esse público, porque é o público que move o nosso Brasil. A gente sabe que não é fácil, quem está no dia a dia, ser um empresário nesse Brasil. A gente sabe que não é fácil ser pequeno empresário nesse Brasil. E vocês são heróis. Esses aplausos também, eu acho que eles têm que ser reproduzidos para vocês também, com certeza. Não é fácil. Não é fácil estar aqui hoje, deixando a operação lá. Às vezes eu sou sozinho, eu tenho mais três, quatro pessoas, no máximo. E eu tenho que deixar minha operação lá para poder beber em uma fonte nova, para poder trazer coisas para lá. É realmente uma coisa muito heróica. E merece toda a valorização do mundo, com certeza. Então, parabéns. Eu estou muito feliz de estar aqui para falar com vocês, porque eu tenho como propósito de vida, transferir conhecimento. Quando dá aquela crise dos 30, depois vem a crise dos 40, e você fica naquele processo assim, o que eu vou deixar de legado? Qual que é a minha... Para que eu estou aqui nesse mundão? O que eu quero deixar de bom? Quando eu não estiver mais aqui, o que eu quero que as pessoas lembrem? E aí, nessa trajetória toda, muita reflexão, eu pensei, poxa, eu posso ser útil transferindo conhecimento. Então, hoje o meu core business é transferir conhecimento. Eu vou beber em fontes, como a Vivi falou, por exemplo, da Disney e outros grandes cases. Tento digerir, traduzir para a realidade prática, como é que a gente aplica dentro do nosso mercado. E distribuo isso. Dou aula, palestra, faço consultoria. Eu empacoto esse conhecimento de várias maneiras e entrego para o mercado. E a maior parte do que eu faço, eu não fico rico com isso. Não é o que me dá dinheiro. Porque está dentro do meu propósito de vida, que o dinheiro é uma consequência. Então, quando eu encontrei o meu porquê de estar aqui, eu estou nesse palco aqui feliz da vida. Porque se eu falar alguma coisa para vocês e for útil, você fala, cara, olha que insight, olha que ideia. Vou usar esse troço aí lá na minha empresa. Eu vou dormir felizão porque é missão cumprida. Sabe aquela sensação assim, eu deixei alguma coisa para o pessoal, que é para isso que eu vim. E por que eu estou tão feliz de fazer isso? Porque se alguma coisa dessa que eu for falar hoje, ou que a gente for conversar, for útil e fizer com que vocês prosperem, com que vocês cresçam, olha o impacto social que isso acontece na cadeia toda. É uma honra para mim poder ser útil para empresários, porque quando a gente ajuda donos, os donos, eles crescendo e prosperando, eles impactam em famílias. Você cresceu a tua operação um pouquinho mais, agora eu preciso de mais uma pessoinha. Já uma pessoa que tem uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de fazer diferença para a família dela. Vai conectando. Se todos nós que estamos aqui hoje, se a gente crescer e prosperar, em cascata a gente está melhorando a sociedade, com trabalho, não é com doação, pura e simples. É com esforço, é com dedicação, com aprendizado. Então olha que legal essa cadeia do bem que a gente faz parte. Por isso que eu gosto tanto do empresário. O empresário é um guerreiro, um herói e ainda tem um impacto vital na sociedade, porque a gente move a economia, a gente move a sociedade e faz o bem. Então a ideia hoje é exatamente trocar com vocês em altíssimo nível, o que eu puder dar de melhor para vocês, para a gente poder sair daqui inspirado para fazer acontecer. E fazer sucesso, porque a gente merece muito sucesso. Então a ideia desse bate-papo é a gente fazer uma... Está bom o som para vocês? Vou dar uma mexidinha aqui, amanhã estou, né? É a gente fazer um bate-papo falando sobre magia da excelência para um pequeno e-commerce. Vou falar rapidamente só uma passagem que eu acho que é importante. Eu comecei, como eu falei para vocês, há 17 anos com comércio eletrônico e há seis anos eu sou consultor. Então como a Vivi falou, trabalhei na NetShoe, trabalhei no Qvestir, trabalhei na Shoe Stock, trabalhei alguns players de mercado não e-commerce diretamente. Mas tudo começou numa empresa chamada Brasil Multimídia, que foi uma das primeiras produtoras de internet do Brasil, que eu montei com o meu irmão, que ele era um web designer, mas ele nem sabia que isso chamava web designer, ele não tinha uma função clara, mas ele era o cara que fazia o projeto e era o cara que vendia. A gente não sabia nem como quantificar um projeto. A gente chegava no prédio do cara, olhava aquele prédio bonito e falava esse aqui é mais caro. Então é difícil ter um prédio bonito nessa hora, porque a gente cobrava mais. A gente não sabia como qualificava aquilo, não existia referência no mercado para a gente beber na fonte. A gente estava abrindo a trilha com outros guerreiros também que estavam começando o mercado digital. E eu desde muito cedo me apaixonei pelo comércio eletrônico, porque eu sou um cara afogado por natureza, e a melhor coisa na vida é você fazer supermercado sem sair de casa. E eu tenho outro problema, eu sou um cara que eu não sei escolher fruta. Vocês sabem escolher fruta? Eu tenho amigos que são especialistas, o cara pega um abacaxi assim, ele faz uns negócios assim, olha, cheira, ele cheira, porque o cara especialista cheira, né? Aí ele dá aquela cheirada no abacaxi e fala assim, tá ótimo, tá maduro, tá gostoso, tá doce. Eu fico embasbacado, falo, uau, esse é o cara. Só que eu não tenho essa competência. O que eu faço? Eu compro no supermercado online. Porque alguém fez isso pra mim, cheirou e me mandou. Porque esse cara não quer ter uma logística reversa, ele não quer que eu devolva o abacaxi porque tá feio. Então, quando você compra no supermercado online, pressupõe-se que o cara vai te mandar as melhores frutas possíveis. Então, quer dizer, você tem na internet a solução de vários problemas, que na verdade é a essência de toda empresa, é resolver problemas. Eu não tô falando só problemas técnicos, mas também emocionais. Às vezes eu até ajudo na autoestima da pessoa, através do meu negócio. Então, eu resolvo problemas e, ao mesmo tempo, eu tenho uma razão de existir. Bem legal. A ideia da magia da excelência é o seguinte, a gente vai falar algumas coisinhas. Deixa eu tentar passar aqui, peraí. Por que magia da excelência? Tem duas questões aqui que eu acho que é importante a gente falar. Tem duas palavras-chave, né? Magia e excelência. A magia, ela nasceu do conceito, como a Vivi falou, de estudar o case Disney. Na minha função, eu ajudo a modelar negócios, ajudo a criar empresas que possam ter algum diferencial de sucesso, independente do tamanho, mesmo pequenininhas. Ah, esse aqui eu conheço. Obrigadão. Mesmo pequenininhas. Então, uma das empresas... Eu estudo muito os cases, para a gente tentar sempre digerir e trazer. E um dos cases foi o da Disney, como a Vivi falou. Então, a magia não tem nada de mágico. Chama-se magia porque é o resultado final de todo o encantamento que se cria. Você vai para uma Disney e você volta encantado. Você chega lá numa Disney, não sei quem já foi, você compra uns troços que você não precisa. Você está no avião voltando para São Paulo, ou para a sua cidade, e você olha na tua mochila, saindo uma mão do Mickey gigante, e você fala, cara, para que eu vou fazer com isso? Só que você já comprou. E você comprou como se não houvesse amanhã. Custou 40 dólares, você ficou felizão na hora, e depois você fala, cara, não vai servir para nada esse troço. Você vai fazer uma selfie e acabou. Como é que ele fez isso? Qual a conexão emocional que ele criou? Como é que ele gera esse negócio? A Disney é muito legal porque ela criou duas coisas. Ela é rentável e ela cria conexões emocionais com o seu público. Eles são experts em criar conexões. Ou seja, você, quando está conectado emocionalmente, você compra como se não houvesse amanhã. A gente gosta de dizer que o melhor caminho para passar pelo bolso começa pelo coração. Do coração para o bolso é rapidinho. E você, quando está nesse estado de conexão emocional, você vai mais desarmado. O que você recebe em troca, que é o valor, é muito maior do que o que você pagou na sua conta mental, porque você tem a conexão emocional. Então, a magia vem desse estudo todo que a gente vai fazer um paralelo rápido e trazer para o mundo do e-commerce. E a outra questão é a excelência. A excelência é um conceito, mas é mais do que isso, é uma atitude de vida. E é muito legal, porque quando eu fui para lá e eu descobri esses caras praticando isso com muita propriedade, mexeu comigo. O que quer dizer excelência? Excelência é você exceder, é você fazer além, é você dar aquele um pouco mais. Quer perceber quando você está sob influência da excelência? É quando alguém faz um favor para você e você fala assim, cara, não precisava. Você até se questiona, já aconteceu com vocês? Você fala assim, nossa, não precisava disso, o cara está fazendo mais ainda. Quando alguém faz isso, essa pessoa está praticando excelência com você. Toda vez que a pessoa tiver a sensação que não precisava e mesmo assim foi feito, está a excelência rolando ali. E aí, imagina você criar uma empresa que faça o cliente sentir a mesma coisa. Uau, não era isso que eu esperava, não precisava. Olha só como eles estão fazendo. E quando eu falo isso, não estou falando de mais custo, mais dificuldade, é foco. É por isso que é uma atitude, é uma escolha. Dia desse a gente chegou para dar uma palestra sobre magia da excelência numa empresa de um cliente e aí a empresa tinha passado por uma reforma enorme, tinha tudo mudado. E a gente chegou e não sabia onde ia ser a sala de treinamento, ficou perdido ali, porque mudou tudo. Imagina, parece que virou uma chave e é outra empresa. E a gente chegou na recepcionista e falou, onde que a gente vai? Ela falou assim, ah, vocês vão na sala Pegasus. Sabe esses nomes assim de sala? Falei, ah, legal, mas onde fica, né? Perto do Olimpo, onde que é? E a mulher falou assim, não, você sobe em segundo andar, não sei o que, fundo, deu uma descrição que precisava do Waze para chegar. E aí eu fiquei muito assim, não entendi. Ela explicou de novo, deu, não entendi. Aquele nervosismo, está chegando a hora, precisamos subir, e eu não entendendo, meio devagar, e aí ela falou assim, puxa, não sei, ela ficou meio travada. Aí nisso passa um cara, que não tinha nada a ver com a conversa, ele ouviu a conversa, e ele falou assim, vem cá, para onde vocês estão indo? A gente vai na sala Pegasus. Ah, vem comigo, eu te levo lá. Daí ela falou, ah, legal, obrigado. E ele foi e conduziu a gente até a sala, aí ele chegou na porta, e a gente indo para lá, passou a chefe dele, falou assim, o fulano, não lembro o nome dele, fulano, eu preciso do relatório e tal. Ele falou assim, não, fica tranquilo, eu já vou fazer, eu só preciso só levar eles na sala lá, vou apresentar onde é a sala, deixar eles confortáveis, depois eu volto. E a gente ficou encantado, porque ele não tinha obrigação. Ele deixou a gente na sala, não tinha nada a ver com a gente, não era o trabalho dele, não tinha essa função, mas ele escolheu praticar excelência. Menos do que o basicão não serve para quem tem o conceito da excelência muito arraigado. E aí, o choque para mim foi porque, o que eu vi lá na Disney? Os caras têm prazer em ser mais do que o basicão. É do cara, é de cada funcionário da empresa. E a gente no Brasil, faz para passar de ano. Estou generalizando, porque tem caras diferentes. Mas, de modo geral, a gente vive numa cultura onde vamos que vamos, vai barrigando, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é? E aí, olha que interessante, imagina um mercado como esse, se a gente criar um novo conceito, um novo pensamento, um novo jeito de pensar, o nosso agir, e é para a vida, não é só da empresa. Você ser um cara que pratica excelência significa assim, eu não vou me contentar e fazer só para passar de ano. Se eu tenho potencial, se eu tenho conhecimento, se eu tenho condição, se eu tenho talentos, eu tenho que usar. O pior que pode acontecer para mim é chegar no final da vida e olhar para trás e falar assim, putz, eu fui omisso. Eu tinha isso, isso, isso de potencialidade e eu escolhi, eu escolhi, porque é uma escolha, não é a mundo em volta que faz, é uma escolha. E eu escolhi não voar, não ser o máximo que eu podia. Então, se eu estou entrando em um negócio, se eu estou montando um negócio, menos do que a excelência não interessa. Se menos que excelente, eu nem comemoro. E essa é uma atitude que parte da gente e vai ser multiplicada com as pessoas que vierem com a gente. E essa é uma chave muito importante. E veja, é um conceito que eu levo para a minha vida. Então, a ideia nossa da excelência é trabalhar esse conceito. Só que assim, a gente tem uns probleminhas. Ah, legal, Maruti, faz todo sentido, muito bom. Mas como é que eu vou ficar super ultra fazendo tudo muito concentrado se eu tenho alguns problemas? Eu não tenho tempo, sou pequeno. Money, que é good, nós não have. Eu tenho pouco dinheiro. A gente sabe, eu estou falando alguma mentira. E aí, eu tenho outra questão. Eu estou pequeno. Como é que eu faço? Como é que eu saio dessa? E aí, o grande negócio que eu até sublinho é o estou pequeno porque também é um conceito. Os caras que eu atendo que estão pequenos, eu gosto do cara quando ele vira assim o empresário, a empresária e fala assim para mim, Maruxo, me ajuda porque eu estou pequeno, mas eu não sou pequeno. Sacaram? Pequeno é um estágio do meu processo, mas eu não sou pequeno. Porque se eu achar que eu sou pequeno, eu vou ficar pequeno. E é pequeno que eu vou ser, porque eu sou o tamanho do meu sonho. Todas as empresas que eu trabalho, os donos que eu converso, quando a gente começa a bater papo com o cara, a gente já sabe até onde essa empresa vai. Porque geralmente o teto de qualquer empresa é o dono, é a cabeça, a mentalidade do dono e, em consequência, a capacidade e a cabeça das pessoas que fazem essa empresa. Quando uma empresa compra outra, o que ela está comprando não é os ativos, não é o móvel, não é o sistema, por mais que seja um sistema que aparentemente ela comprou, ela está comprando as cabeças que fizeram aquela empresa a ter aquele sucesso a ponto de ser vendida. Se você está pensando em vender o teu negócio lá na frente, eles vão comprar você, vão comprar a tua equipe, vão comprar o teu know-how, vão comprar a forma como você fez tão bem até aqui, que é muito mais barato do que eu fazer isso do zero. Não por acaso, quando eu sou comprado, eu preciso ficar um período ainda transferindo conhecimento para esse comprador, porque ele precisa absorver isso e não é o meu sistema, propriamente. Então é importante eu entender que o estágio de estar pequeno é uma etapa dentro de um processo muito maior. Se eu estou achando que eu sou pequeno, é o seu tamanho e está tudo bem. E eu não estou falando aqui de megalomanias, de dominação do mundo, de vou fazer, é dentro da tua vibe, do que você acha que faz sentido para você. O teu negócio tem que te fazer bem, tem que te servir e não você ser um escravo dele. E ele tem que te fazer feliz. Esse negócio de que para a gente poder ganhar dinheiro a gente tem que sofrer para caramba, tem que ralar. Mas sofrer é diferente. Se a ralação está virando sofrimento, eu preciso reconsiderar o processo. Talvez eu não encontrei bem ainda a chave do negócio. Eu tenho que ter prazer em fazer excelência, eu tenho que ter prazer em olhar esse troço todo. Então, como faz? Aí a Disney me deu uma resposta importante que eu acho que é legal dividir com vocês. A Disney me fala aqui que eles fazem um negócio chamado overmanage. Ou, traduzindo aqui meio no português, o nosso supergerenciamento. O que eles dizem? Eles falam assim que a consistência do negócio Disney está exatamente em supergerenciar o que a maioria das empresas pouco gerencia ou ignora. Olha a sacada, isso é bem importante. Imagina só você, você gerencia coisa pra caramba no teu dia a dia. É natural. Você tem um monte de coisa pra olhar, um monte de coisa pra fazer. A Disney também. E antes que alguém pense assim, ah, mas é fácil falar Disney, empresa bilionária, eu sou pequenininho. Não, vamos pegar o conceito, não vamos comparar tamanho, não é de faturamento que a gente está falando, é de conceito aplicado. O cara da Disney fala assim, onde é que está as coisas que realmente são importantes pro meu negócio? É aqui que eu vou me debruçar e dar foco. É aqui que eu vou fazer excelência. Não é em tudo. Porque eu sou pequeno, não tenho dinheiro, não tenho tempo, como é que eu faço? Se eu for dar excelência em tudo, eu não vou sair do lugar, concordam? Agora, aí entra a inteligência de negócio. Onde é que eu tenho que botar essa minha excelência? Onde é que eu vou colocar o meu supergerenciamento? Ou seja, supergerenciar é realmente se debruçar com atenção pra aquilo. Ter controle muito claro daquilo. Não deixar aquilo solto. O resto que não faz parte do supergerenciamento vai seguir no processo padrão. Aí que está a sacada. Então, eles falam assim, nós aprendemos a ser intencionais onde os outros não são. Essa é a grande frase. Você ser intencional, ou seja, você fazer de propósito uma determinada coisa onde os outros não estão pensando em fazer, você vai lá e se destaca da manada. O segredo da Disney é que eles supergerenciam aquilo que é intencional pra eles, onde os outros estão negligenciando. Porque a galera não viu o sentido, não viu o valor, ou acha que é só uma commodity, é só mais uma coisa a ser feita. E aí eu vou falar pra vocês agora, vindo pro nosso universo. O que há no e-commerce de pouco gerenciamento ou pouca atenção em coisas que realmente podem fazer a diferença é gritante. Muitas empresas nascem no e-commerce como se o e-commerce fosse uma coisa mágica que não precisa de gestão, não precisa de conhecimento pra gerir uma empresa, não precisa de know-how, não precisa dos donos se capacitarem, buscarem, mesmo que não fez faculdade, não é isso que eu estou falando. Mas que a gente vá buscar esse conhecimento como vocês estão fazendo aqui hoje, bebendo nessas fontes. Hoje, ao longo do dia, vão ter vários, palestrantes que vão cada um caprichar num conhecimento e vão encaixar. Esse start que eu estou dando agora, vai vir um cara complementar depois com o indicador, depois vem um cara falar de jurídico, vem outro cara falar... E aí vocês vão criando esse cabedal de informação, que é o que vai fazer a diferença. Mas onde é que eu posso ser intencional onde os outros não estão sendo? Onde é que está o esforço dirigido que aí eu consigo capacitar e a minha operação? Então, a gente tem algumas dicas que a gente traz aqui para o nosso e-commerce. Vamos ser intencional onde os outros não estão sendo. Primeira questão, que para ser intencional, eu tenho que ser um cara fera em olhar detalhe, dentro do foco que eu estou dando. Percebe uma coisa? O nosso cérebro não é, depois de adulto, não é feito para olhar detalhe. Quando você... Por quê? Porque o nosso cérebro ele precisa economizar energia. Isso é neurociência. Se você ficar com atenção a todos os detalhes o tempo inteiro, vai fritar a sua cabeça. Pega o exemplo. Você chega de manhã, vocês vieram aqui para o evento, tomaram um banhão, a maioria, façam um perfumão, coisa e tal. Na hora que você passa o perfume, você sente aquele cheiro. Uau, perfume, legal. Aí você pega, daqui a pouco você não lembra mais se você está perfumado. Agora, a gente não lembra que está respirando. Agora, todo mundo lembrou, né? Por quê? Porque é uma função que está no automático para economizar energia. se o seu cérebro ficasse trabalhando para te dizer que você está respirando o tempo inteiro ou para dizer olha, o perfume está cheirando o tempo todo, você ocupa uma parte importante do processamento dele que não tem necessidade porque ele já te atendeu dizendo isso. Então, olha a sacada como a máquina é perfeita. Ela faz com que você deixe isso de lado e você segue a sua vida para focar em outras coisas mais importantes. Quando você chega e cumprimenta alguém, a pessoa, às vezes, te elogia e fala nossa, que perfume gostoso. Você nem lembrava mais que tinha ele, não é? Mas ele estava lá o tempo inteiro, o seu cérebro desligou a função de sentir o cheiro do perfume. Então, por que disso? Porque ele faz essa proteção. Quem que faz isso o tempo inteiro assim que está em alta performance? A criança. Você pegar lá um menininho de cinco anos, seis anos, se você mudar uma coisa na casa, quem tem filho pequeno sabe, se você mudar uma coisinha na casa, ele vai descobrir, ele vai te falar por que saiu isso aqui daqui? Ele está o tempo todo mapeando o mundo porque o mundo inteiro é uma novidade. Então, o cérebro dele está drivado, está focado nisso. Só que você ficou adulto, você meio que já tem umas coisas meio bem resolvidas. Quando você chega num evento desse, na primeira passada de olho, você olha um monte de detalhes, depois você já virou paisagem. Um cara que trabalha na Disney, ele é treinado para continuar tendo foco em detalhes, sendo intencional onde os outros não são. Então, muitos não têm intenção de controlar detalhes, o cara da Disney é louco por detalhe. Ele treina para ficar olhando detalhe como uma criança faz. Toda vez que ele chega para trabalhar, ele olha aquilo como se fosse pela primeira vez. Ele remapeia todo aquele ambiente. Um cara da Disney saberia dizer aqui mais ou menos quantas cadeiras tem, que cor que é, quantas a gente tem aqui na frente, quantas águas, detalhes que talvez para a gente não faz sentido. Só que quando o cara olha detalhe que você não enxerga, ele te surpreende porque você não viu. Então, quando você tem uma atenção intencional focada em determinados aspectos do negócio e você tem, por contrapartida, o teu cérebro atuando em cima disso, o teu cliente não está. A grande maioria das vezes que você é surpreendido num parque da Disney é porque você não enxergou aquela surpresa, mas ela estava ali gritando. Para vocês terem uma ideia, não existe um tijolinho colocado num parque da Disney sem uma intenção. De verdade. Não é loucura dizer. Os nomes que aparecem nas vitrines das casas da Main Street são nomes de funcionários, são homenagens internas pela cultura dos caras. Os tijolinhos do começo da rua são mais grossos, os lá do final são mais fininhos porque te dá uma perspectiva, é de propósito para parecer que a rua é grande. Só que quando você chega no final do parque, no final do dia, você está cansadão de ir para casa, o efeito inverso acontece, parece que a rua é muito menor e ela tem uma inclinaçãozinha, ao contrário, e você acha que você vai ter menos dor e sofrimento para chegar no teu carro ou no teu resort. Isso é intencional, nos detalhes onde você não enxergou. Porque isso faz negócio. Imagina, você criou todo um encantamento, você fez um site bacana, colocou um monte de coisa legal, teu atendimento incrível, aí chega no final, a caixa que você mandou vem com algumas deficiências, faltou o produto, está feia, chegou toda mastigada, você não fechou em alta. Então, no final, onde você tinha que olhar o detalhe, esse detalhe passou batido. Então, olha que interessante, para o cliente é subliminar, ele não vai nem perceber isso de uma maneira muito clara, ele só vai ficar encantado, que é o que a gente faz na Disney. Então, o segredinho é atenção aos detalhes, comece a reparar os detalhes. Chega na tua empresa, na tua casa, ou no teu carro, repara. Você lembra todos os botões onde ficam todos no painel do teu carro? Os caras da Disney, todo dia que entra no carro, olha o carro como se estivesse acabado de comprar. põe a mão no volante, sente o cheiro, olha os botões, liga o carro e vai. É um treino constante para ativar essa função no cérebro dele de olhar detalhe. Se eu olhar detalhe, eu enxergo o que o meu concorrente não enxerga, eu enxergo o que o meu cliente não enxerga, e surpreendo. E está tudo lá, só que ele não enxergou. Tudo bem? Então, olhar os detalhes, aí vamos sendo intencionar algumas coisas. Uma coisa que muito pouco se faz, e a gente tem hoje até o Sebrae aqui, isso aqui é um modelo Canvas do Sebrae. Muito pouco se faz, é uma atenção dedicada à modelagem do negócio. Eu monto negócios, eu dou aula, eu tenho muita gente, muito empresário, muita gente monta negócio, brasileiro de modo geral, gosta de fazer. É um bom fazedor. Arregaça a manga, vamos para cima. Mas, quando eu falo, por exemplo, em uma consultoria, que o cara precisaria pelo menos uns três meses planejando antes de sair fazendo e contratando todo mundo, o cara cai para trás. pô, mas é muito tempo, eu não posso perder tempo, eu estou perdendo dinheiro. O cara, você vai perder o triplo lá, se você começar errado. O que a gente mais vê no e-commerce é assim, ah, eu preciso fazer um site. Os caras chegam para a gente e falam assim, Maruxa, eu quero abrir o meu e-commerce. Ah, legal, que bom, vamos pensar. Então, eu queria que você me ajudasse a escolher a plataforma. Não é? Como se a plataforma fosse a parte inicial do processo. E não é. A plataforma é o terceiro ou quarto passo do negócio. Porque se eu não sei o que eu sou, como eu vou fazer, para quem eu vou fazer e quanto eu quero gastar ou quanto eu espero receber, eu não tenho como saber que ferramenta eu vou usar, concordo? Aí o que acontece muito é assim, Maruxa, me ajuda aqui que eu preciso trocar de plataforma, porque a minha plataforma é um lixo. Aí eu falo, um lixo? Cara, eu já usei essa plataforma quando era lojista e para mim me atendia. O que será que eles aprenderam a fazer? Aí você vai olhar lá as características técnicas da própria plataforma, está redonda, está funcionando. só que não tem aquela funcionalidade que o cara precisa para o business dele. Quer dizer, o cara comprou o sapato do tamanho errado e depois reclama do sapato. Então, olha só, se eu for ser intencional na hora de modelar o negócio, eu vou conseguir me antecipar a algumas questões e fazer um negócio ser todo o entorno do meu negócio adaptado a ele, não o contrário. O que mais se tem é a gente adaptado ao que tem na mão, porque eu comecei nesse processo. E eu não estou falando de uma novidade, eu estou falando de montar um plano de negócio, de falar, mas eu não quero fazer um plano de negócio, eu não tenho capacidade para fazer tal, tal, tal. No mínimo, a gente pode fazer um curso do Sebrae, pode estudar como esse troço se desdobra. Posso montar um canvas que é preencher essas nove caixinhas, que aí eu estou modelando um negócio. Se eu responder essas quatro caixinhas, eu consigo criar alguma coisa para começar. Bem simples. E aí eu vou usar a minha criatividade e vou responder essas perguntas que são vitais para eu saber o que eu vou fazer lá na frente. Então, ser intencional na modelagem do negócio é vital. Ah, Maruxo, mas eu já comecei meu negócio, já está no ar, agora a casa caiu. Não, não caiu. Eu posso refazer a modelagem do negócio com o cara andando. Meu avião já está decolado, eu vou lá meter um silver tape na asa, ele vai voar. Eu posso reconsiderar meu business plan o tempo inteiro, até porque ele é um mapa de voo, mas ele é flexível, porque tem variáveis que eu não controlo. Uma coisa é o que está no plano, que é lindo, o papel aceita tudo. E outras coisas eu vou remodelar. Então, replanejar ao longo da vida do negócio é importantíssimo. O meu negócio que tem seis anos não é de forma alguma o mesmo negócio que foi quando eu nasceu. E é natural que seja assim, porque o mercado é dinâmico e a gente também é dinâmico. Então, ser intencional na modelagem do negócio, passo principal um. A outra coisa que também se negligencia muito no mercado, ser intencional para desenvolver uma cultura corporativa. Parece, quando a gente fala um negócio desse, para e-commerce, parece uma coisa muito distante. parece uma lenda, parece assim, ah, isso aqui não tem o menor sentido. Infelizmente, não é só e-commerce. De maneira geral, muitas empresas têm só questões culturais para colocar na parede. Você chega em uma empresa, ela até tem lá missão, visão, valores dentro da parede, naqueles quadros. Vocês já viram, né? É lindo de ficar no quadro, mas ninguém pratica. Quando a gente fala de montar uma cultura, cultura, o que significa? É o jeitão que a empresa vai fazer as coisas, é o DNA dela, é o jeito único que vocês têm de ser e de existir. E o mercado vai reconhecer esse jeitão, porque isso te destaca da multidão. A Disney, por exemplo, dentro da cultura poderosíssima que ela tem, o grande segredo da Disney é a cultura, ela tem uma cultura poderosa onde ela dá nome para o cliente e dá nome para o funcionário. Funcionário não é funcionário, chama cast member. Eles internamente são membros do elenco, porque é uma empresa de show. E eles chamam o cliente dele de guest, é um convidado. Então, meu cliente é um convidado. Se você parar para pensar, alguém assiste a SPN, do esporte, canal de esporte? SPN é da Disney, e eles usam o mesmo conceito. Quando começa o programa, ele fala assim, olá, fã de esporte. O que é fã de esporte? É o nome que ele dá, porque na cultura dele, você não é um telespectador, você não é mais um, você é um fã de esporte. Você não é qualquer cliente que chegou na minha aula, você é um convidado. E olha que sacada, como é que eu atendo um convidado? É bem diferente de atender um cliente. Se eu vou convidar alguém para ir na minha casa, eu vou limpar a minha casa, pressupõe, né? Vou colocar ali uma Coca-Cola, vou esconder a Dolly, eu vou dar aquele talento lá na limpadinha, arrumar a cama, porque está vindo convidados. Eu vou abraçar, eu vou receber bem, porque eu quero causar uma boa impressão. Sacaram a excelência acontecendo? E é no nome, e vem da onde? Da cultura. Pensa qual cultura que você quer desenvolver, porque ela já existe, tá? Juntou mais de duas pessoas dentro de uma empresa ou em qualquer lugar, cultura nasceu. Porque você precisa criar regras de convivência, jeito de ser, e vocês se adaptam. Big Brother, bota os caras na casa lá, sai uma cultura. Cadeia, cadeia não tem o RH da cadeia, mas tem a cultura de cadeia. Os caras criaram o ecossistema deles, o jeito de se gerir. Aí o que eu posso fazer? Ser intencional nisso, não deixar a cultura acontecer, porque vai. Porque eu digo que as pessoas que fazem essa cultura vão embora, vai embora a cultura com elas. E o dia que chegam outras pessoas, a cultura dá uma rachada. E eu tenho várias empresas numa só. Eu tenho que pensar, eu estou pequeno, eu tenho que pensar grande. E quando eu ficar grande? Eu vou gastar uma grana enorme para poder reajustar esse processo todo, porque eu vou praticamente perder a mão. Então o que eu faço na minha cultura para poder desenvolver isso? Basicamente, pensar a minha missão, que eu fiz no Canvas antes, minha missão, para que eu estou aqui? O que eu quero fazer? Que solução eu quero trazer para o mercado? Ah, eu quero vender. Não. Como? Para quem? Por quê? Responder bem isso. Ter claro quem você é. Você pode não saber quem você é, mas o teu negócio no mínimo você tem que saber o que é. E fazer terapia para saber quem é também é excelente. Eu vou fazer isso. E depois, qual é a minha missão? Qual é a minha visão? Para onde eu vou? E a visão é para onde eu vou e onde as pessoas que estão dentro da empresa querem ir também. Porque aí eu tenho um negócio chamado engajamento. Uma coisa a pessoa está satisfeita em fazer parte dessa cultura, outra coisa a pessoa está engajada, porque o propósito de vida dela, a missão dela e a visão dela, elas batem de frente, juntamente, aliás, juntamente com o que a sua cultura tem. Então, quando eu tenho uma cultura poderosa, eu vou procurar contratar pessoas que conversam um pouquinho nessa situação também. Então, a gente faz muito isso errado. A gente contrata as pessoas pela técnica e demite pelo comportamento. Não é? Eu olho o currículo do cara, vejo se ele tem faculdade, se ele faz isso, faz aquilo. Aí ele começa a trabalhar comigo, ele não encaixa. Aí eu tenho que me desfazer. Esse profissional que, às vezes, é talentoso tecnicamente. Se eu tenho uma cultura poderosa, eu vou privilegiar a técnica, mas também quem ele é. E eu vou começar a trazer gente que conversa com isso, que vai brilhar o olhinho, vai falar assim, cara, eu quero construir isso que você está construindo, eu quero me envolver nisso. Dá mais trabalho? Dá. Mas se eu sou intencional nisso, eu vou varrer o mercado, porque o mercado não está fazendo. Cultura poderosa é a base de muita coisa que é negligenciada. Aí na cultura vai entrar a nossa liderança, nossos valores, o valor que a pessoa tem internamente tem que ser coincidente com o valor que a empresa tem. E tem que estar no coração e na mente da pessoa, porque ela vai praticar no dia a dia o valor. Se eu não sei os valores da minha própria empresa, se eu nunca escrevi isso, eu estou trazendo qualquer pessoa para esse baile. E olha os perigos. Então, quando eu for crescer, eu tenho que ter isso muito amarrado. sem tensão na criação e na manutenção de uma marca. Muita gente olha para o e-commerce como simplesmente um negócio é venda, 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 venda. Mas se eu quero fazer um negócio consistente que eu vou deixar para os meus netos, se eu quiser, se esse é meu modelo de negócio, porque tem vários, faz sentido eu pensar desde o começo como é que essa marca se apresenta para o mercado. Eu já sei lá no Canvas o que eu quero fazer, para onde eu vou, etc. A minha cultura está poderosa, tal. A marca vai dizer para frente o que essa cultura é. Eu vou contar para o mercado qual é o meu jeitão, por que eu sou diferentão, o que eu agrego que os caras não agregam, o que eu trago de bacana. E as pessoas que se identificarem com isso vão querer fazer parte disso, tanto mandando currículo como também querendo fazer negócio com a gente. Olhar para a marca com carinho é muito importante. Fazer um estudo de quem são as pessoas que eu vou atender. Desenhar personas, que é a gente colocar ali como se fosse uma pessoa que vale por um público. E desenhar quem ela é, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela sente medo, o que ela ganha se fizer negócio comigo, o que ela perde se fizer negócio comigo. Fazer essa lição de casa dos públicos que eu vou atender para a marca conversar na linguagem desse pessoal e eles sentirem engajamento. Às vezes o que eu faço é boto o site no ar, sai fazendo Google, sai fazendo Facebook e deixa a vida me levar. Vai bater cliente aqui, vai ver valor e a maioria talvez não veja. Se eu dirigir, concentrar esse intencional nisso, eu vou poupar dinheiro e vou poupar esforço. Porque eu não vou querer abraçar o mundo, que eu não sei nem qual é. Eu vou falar com o cara certo. Então é importantíssimo ser intencional na marca, trabalhar muito minha identidade. E eu estou falando aqui, sempre pensa, não pensa no sistema megalomaníaco, não estou falando assim, nossa, então tem que contratar uma empresa de branding, desenhar minha marca. Não, eu estou falando só que é a atitude. É você olhar para isso com atenção, que a maioria dos e-commerces não olha. Isso eu falo com propriedade, a maioria não olha. A construção da marca no e-commerce de muitas empresas é feita através de venda. Sendo que a venda tem que ser uma coisa que é consequente de uma marca que está falando com o público e que está fazendo sentido para ele. Olha como eu posso trabalhar isso melhor. Se eu sei quem eu sou, para onde eu estou indo, como eu estou fazendo, eu não estou à mercê do mercado. Eu conduzo, não sou conduzido, como diz a bandeira de São Paulo. Eu começo a fazer um trabalho um pouco diferente, sou intencional. Serviços agregados. Quando eu estou modelando o meu negócio, o que eu posso agregar dentro da minha proposta de valor, dentro do que eu estou fazendo que o mercado vai ver valor e vai reconhecer? Estou falando aqui, por exemplo, o que eu posso agregar na minha entrega? O que eu posso agregar, de repente, em fazer um serviço de curadoria para esse cliente? Eu entendo a persona, entendo o problema e eu tenho que resolver os problemas do cliente, como é que eu facilito a vida dele nisso? Personalização de um produto, de repente vender uma mensalidade e garantir um recorrente, fazer uma entrega diferenciada. Que coisas que eu posso criar bebendo em fontes de outros mercados ou vendo como é que o mercado hoje está carente, que eu posso fazer com que aqui eu consiga me diferenciar? Mas ser intencional, não é assim, ah, também vou fazer isso aqui. De repente, o teu negócio é ser uma empresa de serviço agregado e não no produto em si. O mundo perfeito, o mundo ideal, que eu gosto muito da ideia, é que a gente não fique baseado no produto e na oferta, mas que a gente fique baseado no que a gente é. O que eu quero dizer? Tem um cara que chama Zapos, que é uma outra inspiração legal pra caramba, que ele fala assim, nós somos uma empresa de serviços que por acaso vende sapatos. Olha que louco. Eu sou uma empresa de serviços, ou seja, eu sou baseado em criar conexão emocional e encantamento porque eu agrego algo além e a desculpa para entregar isso é o produto. Se amanhã eu for uma empresa de serviço que por acaso vende bola, se uma empresa de serviço que por acaso vende passagem aérea, eu continuo sendo eu. Porque minha empresa é esse o DNA, é esse o core, não é o produto. Então, fugir do produto no sentido de extrema dependência pra gente que é pequeno é vital. Porque se amanhã o fornecedor teu fala que não quer mais fazer negócio com você, amanhã o cara te manda uma tabela maior, você quebrou. Você não tem um poder de barganha que o grande tem, você não consegue comprar diferente desse cara. Você vai chegar a um ponto que você vai falar assim, pô, eu estou à mercê da onda. Agora, se eu sou um cara que a minha base é muito mais sólida em serviço, o produto eu adapto. E aí, olha que louco, é pensar individualmente cada negócio, o que eu consigo trazer disso pra minha realidade e abrir o melão e falar, peraí, sair da dependência de ser uma commodity. Hoje o mercado está commoditizado, você pega o mercado de moda, tem um monte de empresa que estancou. Por quê? É sempre a mesma coisa, é a mais do mesmo. O que eu crio de diferente? O que eu penso no lifestyle do cliente que compra moda? O que esse cara compra? O que é a moda? Moda não é só a roupa que o cara veste, é o estilo de vida da pessoa. Como é que eu ajudo esse cara a resolver o estilo de vida dele? Vocês entenderam? Eu vou saindo um pouco daquela, de onde está todo mundo olhando, mas eu só faço isso se eu for intencional onde os outros não são. Estratégia Disney. A outra coisa, intencional no relacionamento. Relacionamento hoje, ele está um pouco distante do que deveria ser, porque muita gente não gosta de falar com o cliente, muita gente acredita que a tecnologia veio para tirar relacionamento do jogo, para colocar as máquinas para se falarem, e muita gente perde chances enormes de criar conexão emocional exatamente porque foge do cliente. Para vocês terem uma ideia, na Disney, quando a loja do cara está vazia, porque são várias lojinhas, o cara é obrigado a ir para a calçada do parque, brincar com os clientes, olhar no olho dos caras e fazer conexão. A função do cara é criar conexão emocional o tempo inteiro. Então, tipo assim, estou paradão, não está caindo pedido, deixa eu ligar para um cliente, deixa eu bater um papo e perguntar para o cara se pode me atender, se tem um minutinho, eu queria perguntar algumas coisas para você, eu queria te conhecer. Vamos fazer uma call com um grupo, vamos entender esses caras, vamos mandar e-mail com pesquisa. Os clientes respondem muito pesquisa no e-commerce, isso para mim foi um choque, eu achava que ninguém responderia, a gente começou a fazer isso com clientes, a gente manda para alguns clientes que a gente atende na consultoria, o que tem de recall, tem gente feliz falando assim, nossa, que bacana, alguém quis me ouvir, e eles abrem tudo que você quiser saber. Conta, não precisa comprar, não precisa falar assim, toma um cupom aqui para você poder me responder a pesquisa, só pergunta, por quê? Porque eu estou criando um relacionamento, eu estou trazendo esse cara para junto. Não é por acaso que a base de e-mail é uma das que tem que ser mais rentáveis que a gente tem em publicidade, porque eu estou falando com um cara que já está comigo, eu não comprei, eu não estou falando do CD que eu compro na banca, é o cara que eu construí esse relacionamento. Negligenciar relacionamento, olhar para a área de atendimento como sendo um mal necessário, é perder esse jogo, é perder várias oportunidades. Eu sou baseado, o mercado nunca falou tanto do negócio chamado experiência. Então, o que é experiência? É você fazer com que o cara sinta certas emoções que cria uma conexão emocional com a tua marca. Então, você coloca o cara num sentido e ele vai criar uma conexão. Então, a experiência, no caso do e-commerce, é tudo processo de compra até chegar a caixa lá. E quando chega a caixa do cara lá na casa dele, é o Natal dele. É uma das melhores experiências da vida, quem compra no e-commerce sabe. É divertidíssimo você chegar e ver a caixa. Às vezes você comprou um parafuso para o teu carro, mas você fala, chupa a sociedade, é o meu e-commerce aqui. E você sobe feliz, você está no prédio, você pega no porteiro e você vai feliz para o elevador com aquela caixona ostentando, porque é divertido, é gostoso. Cara, se o cara está nesse estado emocional positivo, o que eu faço para jogar o cara mais para cima ainda? Eu tenho que ser intencional nessa hora. Vale o esforço de dedicação nessa parte. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu tenho vários gaps que a gente negligencia e que se a gente só olhasse mais dedicado e usasse nossa criatividade, nosso foco, que tem pouco tempo e pouco dinheiro para olhar para esses aspectos, eu consigo construir coisas que são diferenciadas, que o mercado vai ver muito valor. Hoje, em relação ao atendimento, está nivelado por baixo. Quando eu preciso falar com uma central de atendimento, qual é a sensação que você tem? Você fala, cara, acabou o meu dia, eu vou ser jogado para lá e para cá, ninguém vai responder, não é a maioria das vezes? Agora, imagina que você liga para uma empresa e ela faz o que devia, ela te atende. Não estou falando que ela está fazendo uau, ela só te atendeu. Você desliga e fala assim, nossa, só foi isso? Não acredito. Resolveu? E aí você conta para todo mundo, como se fosse uma baita empresa. E às vezes, o problema é que a empresa, ela que causou, mas ela cria uma experiência de relacionamento tamanha, que ela faz isso, ela te traz de volta para o jogo com você, cria de novo a conexão e parece que foi tudo por um improviso. Então, resumindo essas pontas pelo tempo que a gente tem, fechando tudo aqui, seria o seguinte, supergerenciar nos detalhes aquilo que a gente vê valor, aquilo que o cliente vai perceber como diferencial teu. Que na nossa sugestão, aqui são esses cinco negocinhos. Olhar para o modelagem do negócio, olhar para a cultura, olhar com carinho para a marca, para os serviços que eu vou agregar para esse troço e principalmente no relacionamento onde eu materializo todos esses passos anteriores. A minha promessa toda vai se cumprir no relacionamento. Às vezes, é um relacionamento não pessoal, é a caixa que se relaciona com o cliente, mas a caixa tem que falar como você falaria. Então, pensar nesses detalhes, eu não tenho dúvida que vai ajudar bastante vocês a terem sucesso nesse mercado que está competitivo, está muito maduro, onde errar hoje pode custar quebra em um mês. Então, eu espero ter ajudado nesse aspecto para vocês. Para a gente fechar, só uma frase do Disney que eu gosto demais, que eu acho inspiradora entre várias frases dele, que é essa daqui. Ele falava que gostava do impossível porque lá não tinha concorrência. De novo, é um mindset nosso. Quando eu coloco um teto e coloco um impossível, alguém muito doido está fazendo um brainstorm nessa hora e fala assim, tá, não dá para fazer. Por que eu quero não dar? Não tenho grana, não tenho condição, não tenho tempo. Aí, a pergunta que um cara faz, um cara que quer ir além, ele faz o seguinte, tá, o que eu preciso fazer então para dar? Crie essa mentalidade na empresa de vocês, e vocês vão receber não o tempo inteiro. Quando vier o não, não aceita o não como resposta, não sente em cima do não. Um cara de sucesso, principalmente no e-commerce, é um cara ótimo de encarar não e transformar em alguma coisa. Então, é uma atitude, escolha e faz assim, não, o que eu posso fazer com esse não? Como é que eu chego nesse mesmo objetivo por uma outra porta? Do bem, sem sacanear. O que eu consigo fazer para contornar? É uma escolha, é um mindset nosso. É isso aí que eu queria falar, deixar para as perguntas. Obrigado. Obrigada, Maruxo. Palmas, pessoal. Obrigado. Obrigado, Maruxo.